E aí Novidades E novos conteúdos que não temos até então No eFootball203 Que vai ser sim Eu te garanto que vai mudar a cara completamente do jogo Vai ser sim o que vai fazer o jogo de fato ser um pass Ou ser um eFootball Só que dessa vez ainda mais completo Então tem outras pessoas que vão curtir pra caramba o vídeo E hoje rapaziada Então desde o começo deixa o seu like Se inscreve aqui no canal também Pra não perder mais nenhuma informação nem novidade Que eu tô pra dizer pra vocês Nos próximos dias relacionados a eFootball E a EFC24, UFL e tudo mais Fechou? Então vamos lá Vamos que vamos sem perder tempo Porque como vocês sabem Nos últimos dias nós analisamos o roadmap completo Confirmado e oficial da Konami E nós analisamos primeiramente os conteúdos Que vão chegar ainda nesse eFootball203 Se você não viu aquele vídeo Eu recomendo você ver aquele antes Porque eu falo em partes Eu analiso primeiro a primeira parte do roadmap Que é destinado ao eFootball203 Que é o que vai chegar até o final do jogo Até sair a versão 24 E no vídeo de hoje nós vamos analisar o restante Que vai vir depois Destinado apenas como novidades para o próximo jogo O 24 Se você não viu essa primeira parte que eu fiz Falando sobre as novidades Sobre o roadmap da Konami Destinado ao eFootball203 Dá uma olhada no card aí acima E depois você volta aqui Fechou? Porque eu deixei o melhor para o final O melhor para o final Porque como vocês sabem Não é novidade para ninguém A Konami iria assim segurar as melhores novidades Para liberar apenas a nova versão Já que essa versão atual Que era assim quando estava prevista Isso tudo Até que deu certo Até que algum algo do marketing Que eles planejaram e fizeram para esse jogo Deu certo Atraiu bastante novos jogadores Principalmente na época da Copa do Mundo E eu acredito que devido a essa alta Totalmente inesperada Não só por eles Mas por nós fãs Eles decidiram adiar ainda mais Porque a Konami trabalha assim Vocês estão cansados de saber Eles seguram o hype O maior tempo possível Que conseguirem Para conseguirem manter Aqueles jogadores jogando O seu game Então sim Sim Se o conteúdo que estava planejado Chegar no InFootball 2023 E eles viram Que não foi necessário Chegar esse conteúdo Para causar um hype E trazer bastante jogadores Eles iriam adiar Isso não é novidade para ninguém Né cara E sim Foi o que aconteceu Rapaziada Eu trouxe para vocês os conteúdos Se você já viu aquele vídeo Que eu falei Sobre os conteúdos Do InFootball 2023 Seguindo o roadmap Confirmado por eles Realmente tenho certeza Que muitas pessoas se decepcionaram Né cara Porque cara Ainda no InFootball 2023 Não teremos nada de grandioso Como já era esperado Por isso que é importante Trazer esse vídeo Porque senão a galera Vai ficar esperando isso O InFootball 2023 Até o final E não vai chegar Né cara Por isso que é importante É sempre abrir o olho De vocês O InFootball 2023 Vai chegar aquilo Eu nem vou recapitular aqui Porque está lá no vídeo E eu mal me lembro O que eu tinha dito Né cara Só para vocês terem ideia Do tão bom São as novidades Que eu nem me lembro Né cara O que são Mas basicamente Só resumido São conteúdos Para o modo Dream Team Né cara A expansão De banco de reservas E tudo mais Nada muito uau Né cara Então sim Como eu falei naquele vídeo O que teremos até o final Do InFootball 2023 Não é nada tão grande Vai ser basicamente A mesma forma que está Agora Quanto a modos de jogo Presença de times E coisas do tipo Não teremos absolutamente nada Os times já chegaram Presentes no modo online E será isso Pelo menos isso Eu me refiro ao InFootball 2023 Agora se for falar Sobre o 2024 Aí sim as novidades grandes Chegarão Eu só não consigo falar Para vocês Se já de cara No lançamento Tá rapaziada Porque a economia confirmou Que chegará no InFootball 2024 Porém Se será no lançamento Ou se será Em uma atualização Posterior a ele Aí nós não temos certeza Eu espero muito Que chegue no lançamento Porque se vocês não liberarem Esses conteúdos Que já tá pra chegar Há mais de 3 anos No lançamento Vai ser uma tremenda De uma bola fora Né cara Porque mano Não tem época nenhuma Melhor do que Colocar coisas novas De fato Que causaram hype Em cima da comunidade Do que o lançamento Novo do jogo Né cara Eles vão aproveitar A E3 e tal Então sim Tem tudo Pra dar certo Né Pra sim fazer o jogo Ter ainda mais jogadores Principalmente com essas novidades Que eles estão guardando E vocês podem perguntar Bom mano Mas quais novidades São essas cara Quais são essas novidades Que eles estão guardando Para o Fútbol 2024 É claro que não é nada De muito novo Né mano Conforme a gente já sabia Que chegaria Né cara Posicionando aí na tela Vocês estão vendo Ó Fútbol 2024 Está reservada A chegada do modo Master League Tá rapaziada Se o modo Master League Que a gente primeiramente Achou que ia chegar No Fútbol 2022 Não chegou Achou que ia chegar No 23 Não vai chegar E sim Só deve chegar Apenas no 24 Como vocês estão vendo Ainda por esse roadmapa Que foi liberado Pela própria Konami O modo Co-op Que já era o modo Que devia ter chegado Lá atrás Tá ligado Desde o lançamento Do 2023 Né cara Que eles confirmaram Não aconteceu Mais uma vez Tirando para surpresa De um total de 0 pessoas E sim vai chegar Apenas no EFútbol 2024 Outro conteúdo Também é o modo Editar Sim o modo Master League Não o modo Master League Não o modo Co-op O modo Editar Era um conteúdo Que tinham sido Confirmado por eles Chegar em dezembro Do ano passado Né cara E vai chegar Um ano depois Vai chegar apenas Em setembro Outubro Isso de chegar No lançamento Não sabemos Se de fato Chegará no lançamento É um conteúdo Apenas confirmado Para o 24 E outro modo Também é Mais times disponíveis No modo autêntico No modo partida Autêntica Tá rapaz No modo partida Rápida Offline Então sim Vocês terão a possibilidade De utilizarem mais times Acredito que todos eles Né cara Porque se for para colocar Aos poucos Vai ser bizarro Né mano Porque eles já demoraram Tipo dois anos Se for para liberar Dessa forma É melhor nem liberar Né cara Então acredito que Todos os times Chegarão já no lançamento Do 24 Por favor Né mano O time é um conteúdo Que não tem como Liberar após Por DLC Ou por pack E também teremos A compatibilidade Entre plataformas Nos consoles Ou seja Vocês poderão jogar Entre o crossplay O chamado crossplay Onde vocês poderão jogar Com todos os consoles Entre si Né cara Não sei se o mobile Ainda estará nessa Nós vimos que Uma das principais polêmicas Do eFootball É sim manter Essa compatibilidade Com as versões mobiles Mas pode ser que seja Sim né Pode ser que esteja assim É eu não duvido nada Inclusive a proposta Do jogo É essa né cara Compatibilidade Entre as plataformas Consoles E mobile Como eu acabei De descrever Para vocês E também compatibilidade Com controles Em dispositivos móveis Esse também foi um conteúdo Confirmado No lançamento Do eFootball Tá rapaziada Inclusive muitas pessoas Até acham que Até hoje Vocês podem utilizar isso Mas ainda não temos Isso disponível Tá Vocês utilizarem controles Para jogar as versões móveis Ainda assim São aqueles botões na tela É isso foi confirmado Lá no lançamento Lá atrás Lá em 2021 Muitas pessoas Acham que tem a possibilidade Inclusive eu vi muitos relatos De pessoas me perguntando Bom mano é Eu comprei aqui o controle E eu não tô conseguindo rodar É porque ainda não dá Tá rapaziada É um conteúdo Que foi confirmado por eles Lá em 2021 Mas ainda não chegou Isso é bizarro né mano É bizarro né cara Mas basicamente Eu considero novidades Muito boas O único que me incomoda É a demora Para liberar todas elas Né cara É a demora Mas como tá chegando Né velho Vamos esperar Para ver como é Que vai se apresentar Para mim São todas essas coisas Sem exceção De eu deveria ter chegado Lá atrás E eles já deveriam Estar preparando um terreno Para quem sabe Um possível Uma estrelato né cara Seria legal Se eles estivessem fazendo isso Mas uma estrelato Eu acho que nem teremos Nunca mais tá rapaziada Inclusive eu trago um vídeo Para a gente conversar Sobre esse assunto Poderiam estar preparando Um terreno Para algum modo novo Inovador Que seria legal Também presente no jogo Né cara Modo League Modo Copa Também não sei Não diz nada sobre isso No Roadmap Mas é um conteúdo Obrigatório também né cara Para os times terem uso Mas isso é um assunto Para outro vídeo Tá rapaziada Basicamente o vídeo De hoje foi esse Foi para trazer todas essas novidades Confirmadas apenas Para o 24 Mas vocês podem falar Ah mano Mas todo mundo sabia Que isso iria sair Beleza Mas é importante avisar Porque muitas pessoas Pensavam até hoje Que iria sair ainda no 23 Por tudo que a Konami falou Por tudo que a Konami prometeu E sim Aparentemente será o conteúdo Apenas que será destinado Para o 24 Então não podemos esperar Nada disso Que eu acabei de mencionar Para vocês Antes do mês de setembro Né cara Infelizmente Bom rapaziada Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Para não perder absolutamente nada Eu vou ficar por aqui Até a próxima E falou